Carteio Gira e se retira o vento Pedra furada e tapuca É porta aberta, caminho, passagem petrificada Psicologia de amigo convidando a sua morada Um coqueiral, cinco pés Cinco histórias não contadas Estrope deste poema Cinco sombras bailarinas bailando na areia fina O luar, o merangue, foi polo e barco no mar Entre galhos e telhados Pontilha trilha nas águas no jeito de se deitar Os postes são margaridas Brancas flores de metal Por causa desses faróis A noite que desce longe Aqui não desce jamais Os passarinhos, cigarras Despertadores do azul Maciçamente montados Os prédios abrem janelas Para as montanhas do sul Janelas e mais varandas Ao sol e sal das manhãs Manhãzinhas femininas Na moradeiras do vento No verão de caraí Acabado por causa dessem Tom requisito de Finca No verão de caraí Nequirido Minha 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto